Fala galera, beleza? Eu não sou o Victor, hoje eu tô aqui com o Matheus. Fala aí galera, e hoje a gente tá trazendo um vídeo pra vocês de como fazer o processo de garantia diretamente com a Logitech. Então você que teve o seu produto, pode ser que ele veio com danificado, se não veio com risquinho, alguma coisa que você não gostou, você vai tá podendo fazer esse processo de garantia direto com ele, tá certo? O pessoal tá perguntando bastante aonde fazer esse tipo de garantia, diretamente com a loja ou com o fabricante, como que funciona? Então cara, especificamente com a Logitech, você vai fazer a garantia diretamente com a Logitech, no caso seria a fabricante, tá bom? Você não vai precisar fazer a garantia direto com o lojista, até porque a garantia com a Logitech é bem rápida e você não vai ter problema nenhum, tá certo? Certo, uma dúvida também que o pessoal tem bastante é se precisa de nota fiscal. Então pessoal, isso aqui é um assunto meio delicado, porque assim, é sempre bom você ter a nota fiscal em mão e sempre tá comprando o produto com a nota fiscal, tá certo? Porque às vezes você vai estar comprando um produto sem nota fiscal, ou se não que seja importado do Paraguai, ou se não de um outro lugar, e quando você for fazer a garantia, pode ser que o serial number seja diferente. Ou seja, ó, se você estiver comprando aqui na loja, na Teleconjunge aí, aqui você vai estar comprando um produto com a nota, tá certo? Ou seja, pra processo de garantia ou qualquer outro problema, se tiver, é sempre bom ter a nota aí, né? Então é o seguinte, outra dúvida também seria se você precisa enviar esse produto pra eles, como que funciona? Pra sorte vocês, na Logitech, você não precisa enviar o produto, você não vai precisar gastar seu tempo no correio, ou se não, até gastando dinheiro pra enviar, né, tá certo? Por Sedex, é bem simples o procedimento deles, tá certo? O que você vai precisar fazer? Primeiramente, você vai ter que estar entrando em contato com esse número que eu vou estar deixando aqui na tela, que eu vou estar deixando aí embaixo na descrição pra vocês depois, tá bom? Ou você vai estar entrando em contato com eles e vai estar concretizando essa reclamação, tá certo? Eles vão te mandar um e-mail e você vai ter que mandar alguns dados seu, no caso, seu nome, seu CPF, endereço, tudo certinho. E também o serial number do produto, tá bom? Uma coisa que é legal especificar aqui, que esse serial number da caixa é diferente do mouse, tá bom? Esse aqui do mouse é pra você fazer troca, tá bom? E esse serial number da caixa é caso você tenha, no caso, por exemplo, você comprou pela internet, tá certo? Você comprou o mouse pela internet, caso tenha extraviado o mouse no meio da viagem, eles vão puxar diretamente desse serial number e não do mouse, tá certo? Depois de enviar todos esses dados, então, como que a gente procede? Certo, então, pessoal, você vai ter que tirar uma foto do produto, tá bom? Mostrando o part number e o serial number que você já vai ter enviado pra eles no relatório e vai ter que estar escrevendo num papel, no caso, com uma caneta, você vai escrever do lado o serial number e o part number e tirar uma foto e enviar pra eles. Logo após isso aí, vai entrar, no caso, um produto de garantia mesmo que você vai ter que começar a encher aqui. Ele vai pedir pra você, geralmente, ou ele fala pra você fazer a destruição do mouse, tá certo? No caso, seria cortando o fio, ou se não, pode ser que eles enviem um direto pra você, tá bom? No caso, sem você ter que destruir o produto, tá bom? Que já aconteceu várias vezes com a gente e eles só mandarem o produto pra gente, tá bom? Certo. Cara, dá uma puta dó, mas vamos partir pro RMA? Vamos partir pro RMA, então? Então, vamos lá. Então, pessoal, o último passo que eles pediram, que era pra estar finalizando realmente RMA, o que seria? A gente vai ter que estar colocando num papel o número do caso, tá bom? No caso, seria o número do órgão de serviço que você abriu com eles, tá bom? Você vai estar escrevendo e logo em seguida você vai estar cortando o fio do mouse, que é realmente pra não funcionar, ou seja, se você está com o mouse bom e está pensando em abrir uma RMA pra ganhar um mouse novo, não é simples assim não, tá bom? A gente vai estar cortando aqui pra vocês e vai estar mostrando aí como funciona, beleza? Montamos o número aqui, tá bom? Escrevi com uma caneta bem grossa aqui, que é pra estar ficando bem dente aqui no caso na foto. Bom, montamos aqui, agora a gente vai pra pior parte, que dá bastante dó, mas a gente realmente vai ter que cortar o fio desse mouse aqui. Ó, fio cortado. É, pessoal, o nosso era uma coisa bem básica, tá bom? No caso de garantia, que ele tem uma mancha do lado do G aqui, não dá pra ver muito o que não está de longe, mas infelizmente é um problema a gente teve que estar realizando a troca, tá bom? Bom, agora a gente vai ter que tirar duas fotos dele, tá bom? Feito isso aí, agora é só você mandar pra eles no e-mail, tá bom? Anexado certinho. E aí, já está pronto, está feito aí o seu procedimento de garantia, e é só esperar que eles já vão enviar outro mouse pra vocês no vídeo. Cara, tem uma dúvida que está pegando dentro de mim, de onde que vai vir esse mouse? Então, na realidade, geralmente, isso é internacional, ele vem de táxi aéreo, tá bom? É bem rapidinho, chega mais ou menos em cerca de sete dias úteis, no caso dos Estados Unidos, né? Isso, já vem direto dos Estados Unidos, e vem um produto novinho pra vocês, na caixa lacradinha, vocês não vão ter mais problema. O vídeo de hoje foi isso, então, espero ter ajudado vocês que estavam com dúvida de como fazer o procedimento aí, tá bom? Vocês vão ficar desesperados, que é uma coisa bem simples de se fazer. Um pouco de dó, mas tem que fazer, tem jeito. É, eu ainda adoro você ter que cortar, mas é por uma boa causa pra receber um novo, beleza? Bom, galera, se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo, comenta aí embaixo o que vocês querem assistir, que a gente faça vídeos pra vocês futuramente. Certo, pra eu dar um reviewzinho pra vocês, se vocês gostam, montando umas maquininhas, beleza, pessoal? E não vai esquecer na hora de montar a maquininha Game & Game aqui na Telecom de um dia aí, porque tá deixando o site também na descrição aí de vocês, vocês estão montando o seu micro, tá entrando em contato com a gente, beleza, pessoal? Vai lá na nossa página no Facebook também, a gente tem uma página bem legal, postando coisa todo dia. Vou estar deixando também a página do Facebook nossa, entra lá, deixa o seu like, que eu vou já com várias coisas legais pra você estar curtindo, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.